Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje mais um vídeo pra mostrar pra vocês A gente veio aqui muito rapidinho aqui, graças a Deus Eu cortei meu cabelo antes de ontem, né? Como sempre, sozinha eu cortei, graças a Deus Porque eu já tenho a experiência agora de como eu vou Na maneira certa de como eu aprendi no curso Eu gosto de sexo, né? No Instituto Panarico, né? Gente, olha só como que pô, gente tá, muito ruim Eu amo, gente, demais, gente, né? E cada vez eu corto, eu vou aprendendo cada vez mais, tá, gente? Perfeição, como tá ele? Eu fiz a escova, quando a gente faz, fica bem escovado mesmo Mas quando passa o tempo ele começa, né? Já o meu assim, tipo... Botando quase assim, botando o cabelo normal Só que o cabelo fica meio bonito, né? Graças a Deus Mas ainda tá alegado Gente, aí eu cortei, né? Tirei as pontinhas, né, gente? E zigue-zague, tá? Se vocês quiserem saber como foi eu cortei esse cabelo Dá uma passadinha lá no canal do YouTube, né? No canal meu, graças a Deus Não é a Kelly Kelane, tá? Você dá a passadinha lá e vê lá que tem Eu cortando o cabelo Tipo, não agora Não o que aconteceu agora eu cortei esse cabelo Mas sim, é... Uns meses atrás, tá? Que foi a mesma técnica que eu cortei o meu cabelo Tirei zigue-zague Do jeito que eu aprendi, né? E é isso, gente O que você acha desse cabelo, gente? Gostei muito, tá? O resultado deixou o cabelo mais cheio, tá? Porque já tava precisando de cortar o cabelo Em 3, 3 meses O certo é a gente cortar o cabelo Em 3, 3 meses O que eu aprendi O certo é isso mesmo, tá? Você cortar o cabelo em 3, 3 meses Pra poder as pontas ficarem melhor, tá bom, gente? Pra não cair o cabelo Ficar ralinho Tipo, as pontinhas ficam Tipo, mais certinha, tá? Segura Mas quando você tinha o cabelo O cabelo não cair, tá? O cabelo fica mais seguro Ele retimece mais ainda E restaura mais os fios, né? Do todo cabeludo, né? Do todo cabelo também E olha só, gente Eu amei como sempre E super, tá? Super leve Super macio, né? E eu tenho só escova mesmo, gente Só escova Com a escovecadora, tá? Zé E é isso, gente Pra você ter gostado desse vídeo Aqui, mostrar pra vocês Que a gente consegue Sim cortar o cabelo, tá? E eu antigamente Sabia cortar o cabelo Eu cortava o cabelo, né? Sem ter feito ainda o curso Mas assim Temos atrás Eu tinha feito um curso Anos atrás, né? Só que eu não tinha praticado O meu curso Que eu tinha aprendido Só mesmo assistido Pela televisão E depois eu comecei A fazer o curso mesmo Na aula prática mesmo E ao vivo, né? Pessoalmente, né? Tipo, na escola mesmo Então, aí eu aprendi Graças a Deus, né, gente? Isso é muito bom A gente sempre fazer algo Que a gente gosta Porque a gente, com fé A gente consegue A gente usar Com certeza E, tipo, escuta o nosso pedido, né? É isso, gente Nós somos sempre realistas Tendo fé, tá? E é isso Tô muito feliz Porque o meu cabelo tá melhor Tava precisando, gente Meu cabelo tava já Tava Acho que vocês já viram Uns vídeos atrás aí, né? No TikTok No YouTube também Meu cabelo já tava grandão Tava muito grande Aí eu cortei Ficou desse tamanho, né? Porque quando a gente tira o cabelo Ele vai Com certeza, né? A gente vai diminuir, né? Mas quando a gente tira Muito o cabelo Não vai diminuir Porque tirar só um pouquinho Não diminui tanto Mas esse aqui eu tirei, gente Três vezes no máximo, tá? Foi o que eu precisei tirar, entendeu? Gente, a gente tira O que precisa tirar Você não vai tirar o cabelo Todo o cabelo Não, você também não quer Que o cabelo tão curto É pente de como você gostar Do cabelo, né? E é isso, gente Eu gosto muito Esse tamanho tá muito bom Troqueado pra mim Meu rosto Porque eu aprendi isso no curso, tá, gente? E é isso Beijo, gente Fiquem com Deus Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, gente E aí, gente No comentário Você acha desse cabelo Esse visual novo Tipo Eu tô usando mesmo Esse cabelo, gente Continuando aqui Já tá encerrando o vídeo, né? É porque assim Eu lembrei agora Porque Esse cor do meu cabelo Foi o Meu tipo de rosto, tá, gente? E também Hoje que tem rosto quadrado E também serve pra cabelos E quer fazer isso de zaga, tá? O cabelo mais destaqueado assim, ó Cabelo mais desse Tipo assim Meu espinhado, tá? E não tanto Nas fontes Aquele rabinho Mas assim É Camato, né? Pois é, gente E é isso, gente Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo Realmente Né? Beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, gente Me conta aí Você gostou Ou não? Eu amei Tchau, gente Obrigada Bom dia Tchau, tchau Tchau, tchau